Inter 2, Criciúma 0. O Inter já tem 56 pontos, é o quarto, está no Z4, olhando para cima, para uma vaga direta na Libertadores, 13 jogos de vencibilidade, 13 jogos sem perder, este é o time do Roger Machado. Eu não acho que o Inter tenha administrado esse resultado contra o Criciúma. O Internacional não fez um grande jogo e o Internacional encontrou dificuldades para não conseguir fazer um jogo ótimo. Esse time do Criciúma, com técnico há três anos lá, é um time bem treinado, um time bem postado, um time que ganhou do Grêmio na Arena, e mesmo com 10 em todo o segundo tempo, dificultou muito para o Internacional, que tocou a bola, tocou, penetrou, teve oportunidades, mas ali estava o Criciúma fechado. Eu sempre digo que individualidades vencem jogos, foi o que aconteceu no Internacional, um golaço de falta do Alain Patrick, quanto tempo o Inter não fazia um gol de falta, foi 1x0. E depois um golaço do Wesley, driblando dois jogadores do Criciúma, chutando no ângulo, este foi o resultado. O Inter é Z4, mas nesta quarta-feira tem Cruzeiro e Flamengo no Mineirão, o Inter tem que secar o Flamengo. Mas o Inter do Roger Machado está no caminho certo.